Música Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caciuits E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft e dessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Vida de Super Heróis na companhia da gente Fala aí a gente Fala galera, a gente pluriu na área e carne aqui pra todo mundo aí Carne, carne, quem que é carne? Opa, muito obrigado, tava precisando mesmo Galera, é o seguinte, episódio anterior foi no canal da gente, passa lá e veja o que aconteceu, algo muito para o mesmo E o que, por que que se invadiu aqui? Eu pensei que era uma abelhinha, peguei ovo errado, desculpa Meu Deus, e olha só como estou brilhosa aqui galera, sério Passa lá pra ver como a gente conseguiu essa armadura, beleza? E também inscreva nos canais se você ainda não for inscrito No episódio de hoje, seguindo aí o pedido de vocês, vamos começar a Big Beta Isso mesmo, só que a gente vai precisar encontrar alguns ovos Ah, já foi, já foi O que? Tem atrás seu, cuidado É esse, esse... Ele tava espionando aí, entra ali O que que eu tô... eu tô fraca? Ah, eu não tô com a armadura do super-homem Verdade Mas ok Então galera, faltam alguns itens pra gente terminar as partes Eu vou começar fazendo aqui Eu já tenho alguns, porque a gente já matou muito mob desde o início da série até agora Então eu vou pegar basicamente tudo que eu tenho aqui Que é este item, isso aqui também, se eu não me engano Eu acho que vai ter mais aqui Nossa Tá, eu acho que eu vou por parte Eu vou ver primeiro a primeira parte aqui Que é a pistola, o martelo, amantes, o water dragon e gringo Esse gringo eu acho que a gente não vai ter Gringo? Não vai ter, porque a gente ainda não matou esse boss É um boss planta Eita, e agora eu tô cega, cadê? Eu preciso de um negócio desse Um martelo Ahn, deixa eu ver a outra parte O negocinho azul Eita, cadê essa parte azul? Ah, tá aqui Tá, então basicamente a primeira parte tá pronta Falta só esse boss mesmo Vou ver se tem ele daqui Que é o Trifid Tinfid Sei lá, qual é que você fala? Qual é esse que falta? É um panta Não sei se é Trifid o nome dele Trifid, sei lá Nossa, tem muito novo Eu vi dois coelhos andando pra fora da cerca Você soltou algum deles? Uai, que que é isso que eu spawnei aqui? Você spawnou? Ah, sabe Ele tem boyfriend Oxi Eu não sabia que aqui tinha boyfriend Eu pensei que era só boyfriend Espera, eu vou fazer amizades Nossa, com a espada na mão? Não Não sei o que eu tenho Ai Esse coelho É você O que? É você Nossa, ele tá te seguindo Ele gostou de você Um amor de pessoa Você arrumou um namoradinho Só vem Você deu uma flor pra ele? Eu não Dei nada Uai Que que ele tá indo atrás de você? Não, ele não tá me seguindo não É coincidência Sai fora Ele tá te seguindo Ele tá te seguindo Ele tá seguindo você Ele não tá seguindo não Ele te seguiu Espera, eu vou dar uma florzinha pra ele Amigo, eu não quero ferir seus sentimentos não Então, esse buquê de rosas brancas Eu não sei como é que eu conquisto ele Enfim, galera Se vocês souberem Manda aí nos comentários Porque nós temos aqui, ó Seis boys Seis? Seis boys Tem seis ovos aqui Caralho Enfim Eu preciso da... Do ovo planta Ele foi embora Ah, achei o ovo aqui Volta, cara Então Deixa ele viver por enquanto Enquanto ele tá solto Deixa eu só descobrir como é que pega ele Ele tá seguindo você, ó Tá? Eu acho Deixa eu ver Tá não Ele tá tendo vida própria Aqui, tá aparecendo Ó, seguinte Eu vou spawnar aqui A gente vai precisar dropar No caso, dois Porque vai ser uma migberta pra mim Ou pra você Beleza E o cara tá vindo, meu Deus Mas eu vou spawnar aqui Ih Nossa, mano Muito easy, né? Tão estranho Nossa Um só já dropa um monte Deu quantas? Deu seis Caramba Ó, já pega e guarda aí Vai precisar Valeu É uma só? É uma só Agora eu vou craftar Nossa, amor Deixa eu vir aqui Cadê a cross table? Esses ovos aqui Tá sobrando ovo no inventário Nossa Ó Deixa eu fazer aqui a primeira parte Que a gente já tem tudo Meu Deus Que emoção Eu nunca tive a migberta antes Nem sei o que que é isso Olha só o tronquinho dela Tronquinho Aqui, ó Deixa eu ver Você fez? Deixa eu ver Isso mata? Não, ainda não Ah, tá Mas depois vai matar Eu tô tentando organizar esses ovos aqui Não dá Mas não tá dando certo, não Cada vez que você chega Eu tenho mais mil Nossa Eu terminei de colocar todos ali Guardadinho E daí quando eu fui ver Meu inventário lotou Só dei um passo pro lado Sim Ó só o tanto que tem Ó E falar em ovo Eu acabei de pegar O spawn da The Queen Man Pra gente matar isso Vai ser muito hardcore Por isso que a gente tá fazendo Tudo que a gente pode, galera Porque, né Depois não podemos voltar atrás Depois que spawnar esse bichão Nossa Tem armadura do Spider-Man de olho verde O... não O Ven... O Venom Tá tudo balançando Eu não tô conseguindo ver nada Me segura O mundo tá girando O que que eu faço? Você matou aquele bichinho que peida? Eu matei Então foi aquilo Fique parado Até sair Que horrível É, eu não gosto dele de jeito nenhum Tá, a gente vai precisar agora de Molenoide Sea Monster Scale Jump Nottes Basilic Imperial Nightmare O que que é o Molenoide? O inglês é muito bom Desculpa Muitos anos treinando Essa pronúncia Perfeita Já dá pra ir com os States Já Patrocina mais States States Ah, você fala States Eu tenho duas partes Falta... Caraca O que que falta? Deixa eu ver aqui Falta esse Sea Monster Esse Basilic Imperial E Nightmare Nightmare Esse lá Qual é a sala Esse aqui Falta... Cadê o negocinho? Ah, esse aqui, ó Sabia que estava em algum lugar Passar essas coisas pra cá Nossa, cada vez que eu vou lá Vou inventar o enche mais um tanto Misericórdia Tem um, dois, três, quatro São sete itens, eu acho Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Pior Falta esse verde O Basilic O negócio do escorpião Ah, é verdade Você vai spawnar o escorpião? O escorpião a gente vai ter que spawnar Os outros que eu não sei se eu tenho Porque eu não tô encontrando aqui Ou eu tô muito cega Ou realmente não tenho Deixa eu dar uma olhada direitinho Acho que não Não, não, não Aqui não Deixa eu ver o outro Você tá procurando aí o... Peraí, deixa eu ver aqui O Nightmare... Não, o Nightmare não Esse Cia Monster Scale Eu acho que a gente não tem ele O Basilic Ah, eu acho que a gente também não tem Ah, eu acho que a gente não tem nenhum desses três Tem um Cia Viper aqui Eu não sei se... O Water Dragon Não, não, é ovo pra spawnar Ah, tá A gente vai precisar do Basilic Do escorpião Imperador E o outro O Basilic Ele é meio verde, sei lá Acho que é meio verde Ixi Eu não sei como é que é o ovo do Basilic Vamos ver Basilic É verde Verde com catapora Catapora que cor? Verde Tudo verde Só que a catapora é um pouquinho mais verde Eu acho que não tem não, hein Achei Lizard aqui Mas nada do Basilisco Aqui, ó Basilic Achei Aonde? Achei de um Alien Peguei ele agora Que que é esse Alien? Não, é Boboleta Não, é um Alien Cadê? Spawna Ah Nossa Senhora Ai, ai, ai Olha a cara disso Pega, pega Aí, pronto Meu Deus do céu Olha isso É horrível Cigarra? Acho que é Você tá com som? Tô Nossa, que horrível Nossa Ó, o Basilic é horrível Mas é o jeito Nem foi tão sofrido assim Nossa, que horrível Mas depois que ele joga aquele negócio que dá enjoo Ah tá É depois Ó, eu peguei o Ó, eu vou te dar fazer o seguinte Cadê? Uai Eu não tava com o Vispal? Não Eu tava com o Vispal e já chegou o resto pra você Mas simplesmente Do Basilisco? Aham Simplesmente Ó, deixa eu ver o que é isso aqui Ai Eu vou passar esses itens pra cá que eu não vou usar Aham Falta o que? Falta o negócio do Escorpião Imperador Que é o Escorpião Escorpião Deixa eu ver Ah, todo preto Esse aqui? Não Esse aqui, ó Já achei Um do Escorpião E falta Qual que falta agora? Que é um Hidrolisque Não faço a mínima ideia Ah, é É aquele dragãozinho Preciso do Monster Scale Como é que é o nome de esse Monster? Ah Cia Será que é Cia Monster? Nossa Não morre O que? Aquele gato de ontem, lembra? Ah não, ele não morre mesmo não Horrível esse bicho É esse aqui, ó Spal Cia Monster Achei todos que faltavam Achou? Aí sim Ó Vou spawnar Calma aí, não spawn não Eu tô matando o gato Ele tá com dois de vida Ajuda a achar ele Cadê ele? Cadê você, aliás? Tô em cima Ele entrou na terra Porque eu quero tentar matar ele Pra pegar o corpito dele Oxi Não tô vendo nem você e nem ele Ah, tô te vendo aqui Ah, tô te vendo aqui Tá me vendo? Não, tô em cima Ali, ó, tá lá na frente, ó É ele ali na frente? Deixa eu ver Não, não É um gatinho Ah, não, é um dragão É um dragão Será que ele já não morreu? Não Senão ia vir pra mim Ah, mas deixa quieto Bora lá Oxi Depois eu Ah, ele deve ter caído na caverna Escapou, esperto Né? Com dois de vida, marvado E olha que ele morre de um em um, hein Pra quem não viu isso, galera Eu assisti no episódio anterior É um gato que tem a vida mais infinita Do que não sei o que Enfim Ah! Nossa senhora Ai, vem em mim ainda Calma, 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 calma A gente só tem que chegar perto Nossa, ele é forte Ele não morreu pra Big Berta Morreu, morreu Com Hit Ai, ai, ai Aqui, dropou coisa feia Aqui, ó Nosso filhotinho Morreu Na verdade, dropou Ele spawna mesmo Ah, tá Sei lá, né Dropou coisa feia É feio o negócio É foda Sim Falta só mais esse daqui agora Eu tô com medo desse lado De ele fazer alguma coisa Mas acho que não faz não Aí Nossa, que dó Tem nem como se defender Cadê? Ah, já tô com tudo aqui Já vou craftar aqui Bora craftar, bora craftar Bora Beleza É hora do craft Big Berta Me libertar Ah Vamos colocar aí Que é essa parte Parece uma pata de galinha Esse Nightmare Scale Não é Não nega as origens Esse Nightmare Não é? Deixa eu pegar aqui Negocinho Falta só a parte Do escorpião E taram Temos a segunda parte Da Big Berta Falta agora só a parte Da lâmina Galera Vai ser muito Aper conseguiu Porque a gente não tem Quase nenhuma parte Ainda da lâmina Mas a gente vai pegar No episódio Do agente Então vem sendo esse episódio Com vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o like Que é muito importante Compartilhe com os amigos E deixe aqui nos comentários Sugestões para os próximos episódios E dá um tchau pra galera Gente Fala galera Beijão Um abração Metralho Likes E apoio É importante demais Compartilha nas redes sociais Deixe dica nos comentários Bebam água E é nóis É isso aí Inscreva no canal Se você não for inscrito Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui Partiu Tchau